E aí? Beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, é www.livrariaalessandrosantana.com.br Negão, por que a gente precisa ler livros em 2020, Negão? Precisa muito! Negão, a gente precisa se informar em 2020. Precisa. Verdade, não vou mentir. Você tem que se informar, mas também você tem que me ajudar a pagar minhas contas, a manter tudo isso num lugar, tá ligado? Você precisa, vai por mim, essa é quente. Você precisa comprar livro pra meter o louco, pra quando você levar a cocotinha na sua casa, tá ligado? Olha só, cocotinha, olha meus livros. Li todos, entendeu? Li todos. Eu sou letrado. Sou letrando. Você fala assim, eu sou letrando. Entendeu? Eu sou letrado. Olha o que eu acabei de comprar aqui, ó, graças a vocês aí que ajudam a gente aí, não só no Vaquinha, no Apoia-se, na nossa livraria, entendeu? Teve um mano ontem que ficou bravo comigo. Ô, Eberto, não fica bravo comigo, não. Porque eu falei assim do Narguile, que às vezes você pode chegar e tinha um Narguile, então ele falou, porra, negão, trabalho com isso, caralho. Narguile, ele ficou chateado. Tá de sacanagem? Não. Esquece o Narguile, entendeu? Mas, ô, que você vai meter um louco tendo um livro? Vai. Compre um Narguile também, entendeu? Bota lá. Vai saber do que sua mina curte também. Cada um, cada um. Entendeu? 30 segundinhos pra você assistir o nosso parceiro que também está ajudando, não tanto quanto, tanto quanto você. Fechou? E era pra ele tá passando e não tá. Palhaçada é essa hoje com esse programa. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Cacau. Moro aqui na Rússia, na cidade de Moscou. Gostaria de convidar vocês a conhecer o meu canal, Cacau na Rússia. Nos meus vídeos, eu vou mostrar um pouco da culinária Rússia, dos lugares famosos e não famosos. E vou mostrar também o mais importante, o frio. O frio de Moscou. Quero mostrar pra vocês como vivem os russos. Se você quer conhecer a Rússia de um jeito diferente, na visão de um baiano brasileiro, vem pro canal do Cacau. O link vai estar na descrição desse vídeo. Cacau na Rússia, pra vocês. Mas esse nego... Esse nego... Caramba, ficou da hora, Cacau. Esse nego é o abuso e o ruso. O Cacau... Plum, plum. Hã? Plum, plum. Ele tava lá, ele tava mesmo naquele lugar? Então... Eu era um croma aqui. Não, pior que é. Ele tá tipo num prédio. Ele tá tipo num prédio e aquilo ali é de vidro. Tanto que dá pra ver o reflexo dele. Tô com vontade de ir lá na Rússia. Malandro, mano. Eu fiquei super caro aí, mano. Que esse nego tá fazendo um croma aqui. Cacau tá superando. Aí quando eu vi o reflexo... Ah, ó. Aqui, aqui. Tá com frio? Uh, uh. Só dá pra fazer assim, ó. É? Não sai a roupa, não tem? Não sai a roupa, só faltou isso também. Gente, curtiu aí? Dá uma olhada no canal dele aí. Faz um comentário nos vídeos aí que ajuda pra caramba, tá ligado? Comenta também pra ele postar mais vídeos. Não só ele, como todos os outros. Vocês também estão muito devagar pra postar vídeo. Exatamente. Comenta pra postar porque vocês querem ver mais vídeos. Neguinha, nós vamos falar do que agora? Gente, eu vou falar com vocês. Na verdade, um questionamento que surgiu lá na Folha de São Paulo em relação à indicação do Bolsonaro para o STF. A gente sabe aí das questões que a gente anda passando ultimamente aí com algumas decisões do STF. O pessoal tá meio bravo, assim, com o STF. Alguns com motivos, outros não, né? Vamos deixar em aberto aqui. Vamos deixar em aberto. Só que acontece o seguinte. Olha esse título aqui da Folha de São Paulo. Bolsonaro disse que o novo ministro do STF tem que tomar cerveja com ele. Eu não tô mentindo. A matéria é essa. Folha de São Paulo. Bolsonaro disse que o novo ministro do STF tem que tomar cerveja com ele. Tá meio sem notícia. O Bolsonaro tá mais na dele. Cerveja, casa com lagosta. Pois é. Porque tem uma galera lá que curte uma lagosta. Tem que ver. Eu nunca comi lagosta. Nem eu nunca comi lagosta. Nunca comemos uma lagosta. Será que é gostoso lagosta? Se um dia eu entrevistar um desses caras, eu vou perguntar. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de falar que eu nunca comi. Eu queria saber isso. Dá pra harmonizar? Tipo um pata negra com champanhe? Com champanhe. Que tipo de cerveja? Tem que ver, tem que ver. Tem que ver também se a cerveja que esses caras bebem é a mesma que eu vou... Adivinha quem foi que escreveu essa coluna aqui? Mônica Bergamo. A própria. Te juro, eu chutei. Te juro que eu não sabia. Chutei, chutei, mano. Sabe que eles gostam de diminuir o Bolsonaro, né? Eu chutei muito chutado. Que vai escolher o... Ai, ai... Essa questão aqui do Bolsonaro já me levanta a questão dos caras querem falar... Mano, esse aqui a gente não vai aceitar, não. Mas indicação é indicação, não é? Ou não? Tô errada? É. Indicação é indicação. Segundo ela, ela diz o seguinte, que... Ela diz o seguinte, a gente sabe que realmente tá acontecendo. O Bolsonaro tá se articulando, então tem vários caras indo lá no gabinete com ele, entre juízes, parlamentares, religiosos, autoridades ali, todo mundo vendo se acha ou se oferece, se de repente consegue colocar um nome bacana ali pra ocupar a vaga do nosso queridíssimo Celso de Mello, que sai em novembro, no mês do aniversário do Alessandro. Aposentadoria compulsória, ou seja, não é aquele cara que se aposenta, não, vou continuar trabalhando igual a minha mãe, não. Aposentou, vai ter que sair, e aí o Bolsonaro tem direito de colocar essa indicação. Ela até falou assim, em alguns momentos, Bolsonaro falou que precisava de alguém de extrema confiança, e em um desses bate-papo com os apoiadores, ele disse que escolheria alguém que tome cerveja comigo no fim de semana. Mas assim, rolou aí alguma questão aí falando que poderia ser a Damares, mas a Damares já falou assim, tem toga rosa? Não tem, se não tem toga rosa, eu não vou. Inclusive fizeram essa pergunta pra ela na Jovem Pan, né? Foi. E ela disse assim, ó, pro STF, não. Ela foi humilde o suficiente de dizer que ela também, ó, a gente fala, a gente usou algo da toga rosa, mas na real ela falou o seguinte, ela falou, ó, seguinte, gente, eu tenho experiência no direito tal, tal de coisa, mas, mano, eu não tenho experiência o suficiente pra chegar a ser ministra do STF. Se todos tivessem essa humildade, né? Tem uns mano aí que... Se todos tivessem, estão lá. Dizem, eu não posso afirmar, mas tem uns mano aí que nunca passaram num concurso pra juiz. Acontece o seguinte, meu, já que a Mônica já deu o espitaco dela aqui em relação ao Bolsonaro escolher esse cara que vai ocupar o lugar do Celso de Mello, o que você diria pra ele? Tem que ser um cara que toma cerveja? Porque a gente sabe, gente... Tem que ser um cara que toma sorvete no viado. A gente sabe que é um nome que vai ir lá pro STF, mas a gente ainda vai continuar com todos os outros ministros, né? De repente... Tem que ser um cara que toma sorvete no viado. Se o cara toma sorvete no viado, mano... Pode, pode... Eu vou mandar essa pro Bolsonaro. É de confiança? É de confiança. Melhor do que o cara que toma cerveja? Ô! Mil vezes. Sorvete no viado. Se o cara toma um sorvete no viado, pode chamar. Entendeu? Mas os caras... Mano, os caras lá é o seguinte, velho. Ó, você pode pegar o cara que toma sorvete no viado, você pode pegar o cara que toma aquele sorvetinho de dois contos, aquele picolé de dois contos, entendeu? Aquele Ice Gurt. Pode ser um cara que toma Ice Gurt, mas no momento em que ele sentar com os negros lá, mano, o cara vai ter que ter... E o cara falar assim pra ele assim, falar então, meu nega, que é o seguinte. A gente tem lagosta aqui. Aqui a gente come a lagosta. E o cara fala, mano, irmão, eu só comi arroz e feijão até hoje, gosto de arroz e feijão. Ele falou, gosta? Tu já comeu lagosta? Lagorta. Tu já comeu? Senta aqui. Senta aqui. Traz um prato de lagosta pra ele. Traz duas. Escolhe qual que você quer, que ela tá ligado que parece que ela fica no aquário, né? Aí você escolhe qual que você quer. Pega aquela gordinha. Pega aquela bem nutrida ali pro nosso novo nego aqui, entendeu? E nessa hora é o teste. Porque às vezes, mano, o Bolsonaro pode pegar, sei lá, quer ver, ó. O Bolsonaro pode chegar e falar assim, ó. Quer saber? Vou mandar o Carlos Bolsonaro. Vou indicar ele. Parece que ele tava querendo colocar o Mendonça lá, que é a ministra. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmão. O cara chega e diz assim, ó. O Bolsonaro pode falar assim, ó. Eu vou colocar o Carlos Bolsonaro. É meu filho, é da família, gosto muito dele, é brigador e tal. Parece a Tammy Gretchen. Vou colocar ele. Aí ele entra lá. Você vê como muda a cabeça. Aí ele entra lá. Quinze dias depois, tá ligado? Os caras já tão falando assim, e aí? Como é que fica aquele processo de impeachment ou qualquer coisa do tipo do Bolsonaro? Não, veta. Mas você não é filho dele? Filho? Nem conheço. Os caras é assim, mano. Você pode mandar o cara que é mais parça seu, tá ligado? Quando o cara senta, come a lagostinha, sente o poder, sente o poder que está na mão dele. Porque de repente, ó, o poder do Bolsonaro é um poder que veio do voto. Se ligou? Mas o Bolsonaro é muito poderoso, né? Não, mas o poder dele veio do voto. O poder de um ministro do STF não vem do voto. Ele simplesmente cai no colo dele. É um poder tão grande quanto o do presidente e cai no colo. Diga assim. Aí o cara joga assim, ó. Toma aí esse saco de poder. Pum. E joga na mão dele. Toma esse saco de poder aqui, ó. Tá ligado? Mas é, mano. Um saco de poder é a mais. Ele podia, mano, ele podia mandar o Carlos... Não sei nem se o Carlos Bolsonaro é advogado. Mas, tipo assim, ele podia mandar o Carlos Bolsonaro. Ai, meu filho, não vai pegar nada. Entra no curso. Eita, na universidade é rapidinho. 15 dias depois. Se matricula. 15 dias depois. 5 quilos de lagosta depois, pronto. Aí já não sabe... Aí já não é mais o pai. Nem conhece esse tal de Bolsonaro. Aqui é... Eu sou... Como é que fala? É... Eu sou ungido. Eu sou o... Como é que o outro falou outro dia? Eu sou o... O editor do Brasil. O editor do Brasil. Eu sou o editor do Brasil. Aqui a gente tem que enfiar umas pautas de... Não sei o que. É isso, mano. É isso que eu quero ver. Eu quero ver o cara... Não interessa o cara que você ponha. É tanto poder que entra de uma vez só na mão do cara. O cara tem que ter... E que ele pensa assim... Cara, tem tanto poder. Eu posso fazer o que eu quiser. E ninguém pode me tirar daqui. Olha só que lugar bom de se viver. Um lugar bom de se viver. É tipo assim... Além do político. Tipo assim... A vida de político já é foda. A vida de ministro é tipo assim... Muito além do político. Eu vou falar pra você que é muito foda mesmo. Porque eu vejo aqui... Eu vou falar da pauta do Lula. Os caras não querem largar o osso. Não querem nunca. Entendeu? É tipo assim... A vida de político já é top. Já é top. Porque você tem imunidade. Você tem imunidade. Você chega... As pessoas têm que te chamar de senhor. Isso. Aí você fala assim... Nossa. E lá é vossa excelência. Vossa excelência, né? Poucos podem entrar de bermuda naquele lugar. Poucos. Aliás, acho que só um. Mas tudo bem. Esse aí deixa pra outra... Deixa pra outra... Deixa pra outra... Pegar, pegou. Quem quer aligir... Quem tá aligir em política, pegou do que eu tô falando. Fechou? Tem mais alguma coisa, neguinha? Não, é isso mesmo. Era só pra você dar o conselho mesmo pro Bolsonaro. Isso mesmo. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. E aí... Depois... Vamos lá.